Ele foi uma pessoa que nunca falhou no nosso estado. Também ele deu espaço para a juventude. Ele fez um excelente trabalho e que continua assim. Vamos poder trabalhar políticas públicas para o povo tradicional de matriz africana. Uma pessoa séria, honesta, que gosta de trabalhar pelo seu povo. Uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que possamos contar com ele a todo momento. É muito importante ter um governador empenhado para desenvolver toda a parte de ciclo-mobilidade. Da posse do governador e ter o conforto de saber que o meu estado, que eu tanto amo, vai continuar evoluindo. Porque é isso que eu tenho visto no governo do Casa Grande. De garantir para que a gente não tenha nenhum retrocesso. Que a gente continue avançando de forma muito clara, buscando atender os desejos da sociedade capixá. Acho que essa é uma tarefa política nossa. Podem ter certeza. Se a gente continuar fazendo o que a gente está fazendo, esse estado não vai parar. E ninguém vai segurar o estado do Espírito Santo. Podem ter certeza disso, porque nós estamos num caminho bom. E a gente tem muitas tarefas ainda, mas não vamos conseguindo resultados. Resultados.